Fala pessoal, tudo bem? Professor Felipe aqui, mais uma aula de hoje, vamos lá? Oi, 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 a nossa aula começou Cara de quê? Cara de quê? Cara de quê? Todo mundo vai fazer Cara de quê? Cara de quê? Cara de quê? Todo mundo vai fazer Mas cara de inteligente É que eu quero ver Inteligente todo mundo vai fazer Não pode parar, hein? Lá, lá, lá Lá, lá, lá Lá, lá, lá Lá, lá, lá Para, para, para Cara de quê? Cara de quê? Cara de quê? Todo mundo vai fazer Faz cara de medo É que eu quero ver Cara de medo todo mundo vai fazer Faz cara de medo assim Faz cara de medo assim, ó Ai, que medo Ah, lá, lá, lá Lá, lá, lá Oh, lá, lá, lá izado Pararapara Pararapara Todo mundo vai fazer, faz cara de apaixonado, é que eu quero ver Apaixonado todo mundo vai fazer, faz a cara de apaixonado assim ó Para, 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 para Cara de que, cara de que, cara de que todo mundo vai fazer Cara de que, cara de que, cara de que todo mundo vai fazer Faz cara de estátua, é que eu quero ver Cara de estátua, todo mundo vai fazer Faz cara de estátua, hein? Quando eu parar a música vocês fazem estátua Lá, lá na estátua Lá, lá na estátua Lá, lá na estátua Para, 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 cara de que, cara de que, cara de que, cara de que todo mundo vai fazer Faz cara de alegria, é que eu quero ver Alegria todo mundo vai fazer, eu quero todo mundo feliz Lá, 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 que está na minha mão. Vamos escutar? Vamos escutar? Vamos lá, hein? Quero saber. Que instrumento é esse? De novo. E aí? Que instrumento é esse? Mais uma vez. Hum, parece difícil, né? Vamos pensar um pouquinho? Que instrumento é esse? Que instrumento é esse? Quê? Triângulo? Muito bem! É o triângulo! Olha só, o triângulo é um instrumento musical muito legal. E ele é bem simples, pessoal. Olha só, ele é feito de ferro. É um ferro que fica em formato de triângulo. Não é muito legal? A origem desse instrumento é portuguesa. Isso mesmo, olha aí. O triângulo português, eu já vi, ele é bem pequenininho. Os pequenininhos, eu estou louco para ter um. Mas o menorzinho que eu achei no Brasil foi esse aqui. Ele é pequenininho. E ele tem que bater com uma baqueta de ferro, senão não sai esse som metálico. Vamos escutar? Quando olhei a terra dentro da fogueira de São João, Eu perguntei, ai, Deus do céu, ai, por que tamanha? Que legal o triângulo, né? Próximo instrumento! O próximo instrumento, talvez vocês conheçam, talvez vocês não conheçam. Será que vocês conhecem? Vamos ver? Que instrumento é esse? Parece um animal, né? Ai, meu Deus, agora ficou difícil. Será que é que é que é que é um instrumento? E que é animal ou animal, que é um instrumento? Ai, meu Deus. Vamos trocar de novo, vamos escutar. Que instrumento é esse? Que instrumento é esse? Que? Hã? Cavalo? Não, não é o cavalo, calma Não é o cavalo Vou tocar mais uma vez, hein? Mas ele parece um cavalo, né? Ah, eu também acho Se eu estivesse escutando por aí, eu acharia que era o cavalo Vamos escutar de novo E aí? Vocês já souberam? Eu vou dar uma dica Pergunta Vou falar bem baixinho pra vocês Pergunta pra mamãe, pro papai Ou pro vovô, pro irmão, pro papagaio Não falei nada, hein? Não falei nada De novo Que? São coquinhos? É isso aí, cara Cara, muito bem São os coquinhos Isso aqui é meio de plástico Dá pra você fazer com coco normal É, aquele coco que a gente come ralado Que vai na Maria Mole Que vai nos doces, né? Acho que no bacana não Vai no bolo Esse aqui, ó Olha o som que ele faz Que legal Muito legal Muito legal esse instrumento, né, pessoal? Eu adoro esse instrumento A origem dele eu não sei Mas ele é muito usado Pra fazer efeitos sonoros Então, quando vocês veem no desenho Um cavalo correndo Geralmente não é um cavalo de verdade É um instrumento parecido com esse aqui Então, pessoal Isso é tudo por hoje Tchau, tchau Até a próxima semana Tchau, tchau, tchau A nossa aula terminou Tchau, tchau, tchau A nossa aula terminou Tchau, tchau A nossa aula terminou Tchau, tchau A nossa aula terminou Tchau, tchau Amém